Carol Danvers, a Capitã Marvel, é uma das personagens mais poderosas do universo Marvel. Ela vai aparecer em Guerra Infinita, o novo filme dos Vingadores, e vai ganhar um filme solo só pra ela. Então hoje a gente vai descobrir várias coisas interessantes sobre ela. Agora é mesmo, então se liga aí. Oi, eu sou Gustavo Cunha e muita gente já vestiu o manto de Capitão e Capitã Marvel ao longo dos anos, mas obviamente hoje nós vamos focar apenas na atual Capitã Marvel, a queridíssima Carol Danvers. Porque ela vai aparecer em Guerra Infinita, o novo filme dos Vingadores, e também vai ter o seu próprio filme solo. No cinema ela vai ser interpretada pela atriz Brie Larson, que também tá em Kong Ilha da Caveira. Carol Danvers apareceu pela primeira vez em Marvel Super Heroes nº 13, em 1968. E ela era essencialmente uma coadjuvante pra Walter Lawson, que na época era o Capitão Marvel. Na verdade o nome do personagem, que era um alienígena Kree, era Mar-Vell. Mas quando as pessoas ouviram pela primeira vez o nome dele, Capitão Mar-Vell, elas entenderam como Capitão Marvel. E o nome acabou ficando, né? Carol Danvers era uma oficial da Força Aérea dos Estados Unidos, uma major e piloto extremamente talentosa. Depois de um tempo, por causa das suas habilidades de luta, ela acabou sendo chamada pra trabalhar pra CIA ao lado de pessoas como o próprio Wolverine. Depois da CIA, ela acabou se tornando a chefe de segurança da NASA em Cabo Canaveral. E foi lá que ela conheceu Walter Lawson, que secretamente era o Capitão Marvel. Bom, os dois acabaram se apaixonando, e como sempre acontece, o vilão acabou raptando a namorada do herói pra ameaçar o mocinho. Na confusão, acontece uma explosão com uma arma chamada de Psicomagnetron. O Capitão Marvel consegue proteger a Carol com o corpo dele, mas no processo, sem que nenhum dos dois saiba, o DNA Kree que ele tem acaba se misturando com o DNA humano dela, e Carol Danvers acaba se tornando um híbrido humano e Kree. Porque nos quadrinhos é isso que as explosões fazem, né? Elas não matam as pessoas, elas transformam as pessoas em super-heróis. Depois disso, a Carol acabou largando a NASA e resolveu começar a trabalhar escrevendo pra uma revista. Bom, até aí tudo bem, o problema é que ela começou a sofrer de apagões, ela desmaiava do nada de vez em quando. Mas não era só isso. Acontece que quando ela desmaiava, o DNA Kree dentro dela assumiu o controle, e vinha à tona uma outra personalidade. E essa personalidade tinha super-poderes, e combatia o crime com o nome de Miss Marvel. O grande lance é que a Carol não sabia da existência da Miss Marvel, e a Miss Marvel não sabia da existência da Carol. Barra pesada, né? Depois de algum tempo, a Carol acabou se acertando com a própria cabeça e aprendendo a controlar os seus poderes. E no final dos anos 70, assim como outros movimentos sociais, o feminismo estava bombando nos Estados Unidos, e a Marvel precisava de uma heroína à altura pra responder ao chamado das ruas. Sendo assim, Miss Marvel combatia os bandidos nas ruas, enquanto Carol Danvers lutava por melhores salários no escritório. A exemplo do que acontecia no mundo real, nos quadrinhos, Carol Danvers exigia um salário justo. A revista em que ela trabalhava pertencia a ninguém menos do que JJ Jameson, que também era o chefe do Homem-Aranha. Já viu, né? Ela era o pior patrão do mundo, mas nem tudo eram flores pra Carol Danvers. Ela passou a fazer parte dos Vingadores, e na fatídica edição 200 de Vingadores, ela apareceu grávida de um vilão que acabou manipulando a coitada, abusando dela e levando a Carol pra uma outra dimensão, conhecida como Limbo, na qual ela passou um ano inteiro. Ah, e detalhe, os Vingadores não moveram uma palha pra evitar que isso acontecesse. Que vergonha, Vingadores. Amigos não deixam amigos serem raptados e aprisionados em dimensões paralelas. Obviamente, como essa história envolvia um caso de abuso sexual, ela gerou uma controvérsia enorme e a Marvel acabou deixando a personagem na geladeira até que os ânimos esfriassem. Felizmente, o roteirista Chris Claremont apareceu e tirou ela do limbo, trazendo a Carol de volta pra nossa dimensão. Mas é óbvio que ela não ia voltar pros Vingadores, aqueles amigos da onça, né? Quando ela voltou, passou a integrar o núcleo dos X-Men, e foi nessa época que ela acabou lutando com a Vampira, que tava trabalhando pra mística, e acabou absorvendo definitivamente os seus poderes, deixando a Carol sem memória. É por isso, inclusive, que a Vampira é tão forte nos quadrinhos e pode voar, enquanto a sua versão do cinema não, porque as histórias dos quadrinhos e do cinema são diferentes. A memória da Carol foi restaurada pelo Professor Xavier, mas os poderes dela não voltaram. Ela continuou trabalhando com os X-Men, mesmo assim, como piloto, até que um dia, durante o ataque de uma raça alienígena, os poderes dela são despertados novamente. Só que dessa vez eles voltaram muito mais fortes, ela acabou se tornando uma heroína chamada Binária. E cara, a Binária era muito poderosa. Ela podia gerar o poder de uma estrela. Nessa época, ela acabou trabalhando com os piratas siderais, mas eventualmente os poderes dela acabaram diminuindo e ela voltou à Terra. Ela voltou e resolveu dar mais uma chance para aqueles safados dos Vingadores. Dessa vez, ela acabou adotando outro nome, Warbird. Mas as coisas não melhoraram porque ela começou a experimentar alguns efeitos colaterais de ter deixado de ser a Binária, como perda de memória e coisas assim, e acabou se entregando ao álcool. Ela chegou ao cúmulo de beber durante algumas missões e quase foi expulsa dos Vingadores. Mas ela conseguiu se recuperar com a ajuda do Tony Stark, que também sempre lutou contra o alcoolismo nos quadrinhos. Ela se recuperou totalmente e voltou a se chamar Miss Marvel, até que um dia ela resolveu trocar de uniforme para inaugurar uma nova fase. Novo cabelo, novo uniforme e vida nova. O uniforme atual dela foi feito pelas indústrias Stark. E vamos combinar que esse uniforme novo é demais, né? O Capitão América, nessa época, sugeriu que ela também mudasse o seu nome e assumisse o manto de Capitã Marvel em homenagem a Marvel, o herói que lhe deu seus poderes. No início, a Carol reluta, mas depois decide aceitar essa responsabilidade e se torna a Capitã Marvel. A Capitã Marvel se tornou comandante da estação espacial da nova tropa Alpha, a primeira linha de defesa da Terra, e foi uma das protagonistas da recente Guerra Civil 2 nos quadrinhos. Nessa história, ela acabou ficando contra o seu antigo amigo Tony Stark, e a coisa ficou bem preta. Foi uma correria. Atualmente, Carol Danvers continua em uma nova série como comandante da estação espacial da tropa Alpha, e eu particularmente gosto muito dessa fase dela. Sobre o filme que vem aí, uma das roteiristas, Nicole Perlman, já disse que a Capitã Marvel vai ter a sua origem um pouco diferente no cinema. O que provavelmente pode acontecer é ela continuar sendo uma coronel da aeronáutica, e de alguma forma acabar no meio de uma batalha com as joias do infinito. O caçadela pode acabar sendo atingido, ou algo assim, e ela vai acabar recebendo seus poderes desse jeito. Ou isso justificaria ela não ter um filme de origem e já aparecer direto em Guerra Infinita? Talvez ela nem chegue a desenvolver todo o potencial dos poderes dela em Guerra Infinita. Isso poderia acontecer só no filme próprio dela, vai saber. O que interessa é que o filme dela venha aí, e como eu disse no trailer de Mulher Maravilha, eu quero mais é que venham vários filmes de heroínas, para que as meninas vão ao cinema assistir um filme de herói com uma mulher protagonista, para depois, ao invés delas quererem uma boneca da Barbie, que só tem como propósito um corpo impossível de ser alcançado, elas queiram uma boneca de uma major da aeronáutica, que é uma piloto talentosa, que lutou pelos direitos dela no trabalho, e que hoje é comandante de uma estação espacial que protege a Terra. Que venha Carol Danvers, e que venham muitas outras como ela. Bom, por hoje era isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa as notificações, para ficar sabendo sempre que aparecer uma novidade por aqui. Toda semana tem um vídeo novo, uma vez mais muito obrigado e até a próxima.